Nós estamos a reunir a Comissão Política para analisar um conjunto de assuntos, assuntos esses que são fundamentais para a região autónoma da Madeira e também para o país e prendem-se essencialmente com as medidas do Governo da República, de um Governo PSD-CDS, que estão no Orçamento Ratificativo, que neste momento está a ser analisado na Assembleia da República e também no Orçamento de Estado para 2012. Nós ainda não conhecemos qual é o plano de resgate para a região, mas a avaliar por estas medidas que estão no Orçamento Ratificativo para 2011 e no Orçamento de Estado para 2012 é caso para temermos, de facto, o que vem aí. O que vem aí não é nada fácil para a Madeira, para os madeirenses, porque este Governo de Direita do PSD-CDS, o que está a fazer é um ataque, como temos visto, ao Estado Social para todo o país, pondo em causa o acesso à igualdade de oportunidades, da educação, da saúde para todos os cidadãos e também para um conjunto de políticas sociais para ajudar as pessoas que mais carenciam. Mas, em relação à região autónoma da Madeira, é importante que os madeirenses compreendam que o PSD e o CDS, na República, o que estão a fazer é um ataque à autonomia, estão, de facto, a arrasar à autonomia da Madeira. Com estas políticas que estão no Orçamento Regional, vimos que, perdão, no Orçamento da República, vimos que no Orçamento Ratificativo para 2011, eles contemplam, de facto, os 5% de IRS para as câmaras municipais, mas, pasme-se, não sai do Orçamento de Estado, sai dos cofres da região, porque o que é dito no Orçamento Ratificativo é que aquilo, os 5%, sai do IRS cobrado na região autónoma da Madeira. Ora, o que é que andam, de facto, a fazer em torno desta exigência das câmaras municipais, de há muito tempo, que andam a pedir que o Governo da República pague esta responsabilidade que tem para com as câmaras municipais, mas o que se verificou foi esta atitude por parte do Governo da República ao exigir que estes 5% saiam do IRS cobrado na região autónoma da Madeira, o que quer dizer que sai diretamente dos cofres da região e é para as câmaras municipais na Madeira. Também o Governo da República está a exigir que os 50% no corte do subsídio natal como taxa extraordinária reverta a favor dos cofres de Estado. Ora, trata-se de uma receita cobrada na região e as receitas cobradas na região devem ser receita da região autónoma da Madeira. Porque se o país tem problemas para resolver no seu todo, a Madeira também tem gravíssimos problemas e precisa destes recursos financeiros para resolver os problemas. Com estas duas atitudes, ou seja, com esta questão do IRS, dos 5% do IRS para as câmaras, que sai da receita do IRS cobrada na região e com os 50% desta taxa extraordinária do subsídio natal que vai para a capital do Império, o que nós estamos a assistir é um puro ato de colonialismo. E estão a arrasar a autonomia. É o que se está a verificar. Não têm o mínimo de respeito por esta conquista dos povos insulares que vivem na Madeira e também que vivem nos Açores. O orçamento do Estado também está a demonstrar que é fortemente insensível aos problemas sociais e da nossa economia real. É injusto na forma como exige sacrifícios às pessoas. Esses sacrifícios não são feitos de forma proporcional de maneira a que aqueles que mais têm e mais podem pagar as exigências que o Estado tem de fazer para resolver os problemas, sejam esses de facto a pagar. O que este governo de direita está a fazer é exigir mais esforço às pessoas, aos trabalhadores, às famílias, está a retirar cada vez mais ao trabalho para favorecer o grande capital. É isto que está no pensamento de uma governação de direita com uma ideologia de direita que tem feito estas políticas em outros Estados da Europa, nomeadamente o que tem acontecido na Grécia e os resultados são aqueles que nós estamos a ver. É uma Grécia cada vez mais falida, uma Grécia cada vez mais em ruínas. E o que eles que vão fazer com estas políticas é certamente isso também ao nosso país. Verificamos que em relação às regiões autónomas não há respeito pelo princípio da continuidade territorial, da solidariedade que o Estado tem de ter para com estes povos que vivem no Atlântico, não há respeito pelo princípio da coesão. E com estas políticas o que eles vão fazer é trazer cada vez mais dificuldades à nossa economia real já debilitada, vão trazer mais falências para as empresas, mais desemprego que vai a crescer exponencialmente e aumentar as bolsas de pobreza que nós temos já na nossa região. As transferências do Estado vão diminuir radicalmente, os cortes já para o ano de 2012 são na ordem dos 18 milhões de euros, os fundos de coesão são reduzidos a zero e isto é ilegal perante a Lei de Finanças em que o Estado tem de transferir com base na Lei de Finanças verbas de fundo de coesão para a região autónoma da Madeira e os investimentos do Estado na Madeira pasmo-se, são um escândalo. Porque eles contemplam no PIDAC cerca de 400 mil euros para a Madeira enquanto que nos Açores estão a prever um investimento de 16 milhões de euros. É caso para se perguntar onde estão as vozes do CDS e do PSD para defender a Madeira e os madeirenses na República. Também nos projetos de interesse comum estão defendidos no passado por todos nós mas que infelizmente nós não conseguimos grandes apoios do Governo da República em alguns projetos que eram fundamentais como o caso do hospital neste momento também não existem nenhum dos projetos ao contrário do que já aconteceu no passado nenhum dos projetos de interesse comum contemplados no Orçamento de Estado para a região autónoma da Madeira. Isto para não falar da carga fiscal que vem aí. O aumento dos impostos, do IRS e do IVA. Essencialmente do IVA. Os madeirenses vivem muito do consumo nós temos uma economia dependente do consumo, do turismo e da restauração. E o aumento do IVA de 9 para 18% o dobro na restauração o que vai provocar é de facto a falência do setor em grande parte e com isso vai trazer ainda mais retrocesso na nossa base económica real e naturalmente que vai aumentar as fileiras do desemprego. Com os cortes do subsídio de Natal e subsídio de férias também o que nós estamos a verificar é que eles vão retirar mais poder de compra vão retirar da economia real só aqui na região o que nós provemos com estas políticas cerca de 100 milhões de euros da economia real do mercado da circulação porque o que as pessoas recebem como subsídio de Natal e subsídio de férias é para fazerem naturalmente uso para a sua vida cotidiana para as despesas que têm nos encargos com a família e esse dinheiro vai sair certamente também da circulação e vai prejudicar a própria economia real aumentando como disse no início as falências das empresas e aumentando o desemprego de forma exponencial e diminuindo o poder de compra das pessoas e das famílias. Ora, perante isto o que nós, Partido Socialista fazemos é um apelo aos madeirenses às forças políticas às organizações às instituições que se mobilizem contra estas políticas do governo, do PSD e do CDS na República. Políticas essas que vão nos deixar em terríveis dificuldades dificuldades que nós já sentimos mas que vão certamente se agravar com este tipo de políticas e nós temos de combater e precisamos do esforço daqueles que querem de facto ajudar a Madeira e os madeirenses daqueles que querem lutar por uma afirmação da autonomia como um processo evolutivo um processo para trazer mais desenvolvimento para a região autónoma da Madeira e mais condições de vida qualidade de vida para todos os madeirenses e não só para alguns como infelizmente parece que esta política de direita quer trazer.